Passar no vestibular é um marco na vida de muita gente. Entrar para a universidade, sair da casa dos pais, tomar decisões. Mas algumas vezes a liberdade vem acompanhada de escolhas perigosas. Pode parecer simples, mas decidir o que comer, o quanto beber, em que hora fazer as refeições, pode trazer consequências sérias para as nossas vidas a longo prazo. Pesquisas mostram que 10% dos universitários da UFPR tem pressão alta por conta dos maus hábitos de vida. Eu sou Thais Leonardo e o Intese de hoje está no ar. Se alimentar bem pela manhã e maneirar no jantar. Dá preferência a frutas e legumes e evitar carboidratos. Um pouco de nutrição todo mundo sabe, o difícil é levar à risca. Hoje nós viemos até o Centro Politécnico acompanhar um pouco da rotina da alimentação dos universitários. Será que os alunos estão se alimentando bem? E será que a rotina universitária também interfere na alimentação? Vamos conferir. Você alimenta todo dia na cantina? Sim. Às vezes, é. Na maioria das vezes. É, todos os dias. O que você costuma pedir? Ah, sei lá, suco. Suco salgado, essas coisas. O que os universitários costumam pedir mais aqui na lanchonete? Que é o sanduíche natural, né? Os lanches, né? Também, que são esfoliados, café com leite, nescau. Um salgado e um café, geralmente. O pedido maior é os pão de queijo. Sai bastante pão de queijo, suco natural, refrigerante, amato. Ah, sim. Eu normalmente trago lanches em bolacha, alguma coisa. Você tem uma preocupação com a rotina alimentar aqui na universidade? Eu tenho, porque eu tenho problemas de saúde, mas eu acredito que a maioria das pessoas não se preocupa muito. Eu tento, sim, mas nem sempre eu como frutas e tal. Eu não tenho muito tempo, né? Porque a gente tem um curso que é diurno, então a gente não tem muito tempo para se alimentar sempre. A gente come o que tiver mais rápido, mais perto. O cardápio dos restaurantes universitários interfere muito na alimentação dos alunos. Principalmente na hora do almoço, quando a maioria dos alunos acaba se alimentando no RU. E no RU é sempre assim. Sempre tem uma opção de salada, uma ou duas opções. Arroz, feijão, uma opção de carne, um acompanhamento e ainda uma sobremesa. Desse jeito, dá para manter a alimentação bem saudável. Vocês comem no RU todo dia? Sim. Gostam da alimentação aqui? Muito bom. Tem bastante variedade, tem bastante salada, legumes, é bem bom. O cardápio do restaurante universitário é formulado pelos estagiários de nutrição sob supervisão de seis nutricionistas. Na hora de escolher os alimentos, a saúde alimentar vem em primeiro lugar. A gente evita colocar muitas frituras durante a semana. De vez em quando tem algumas, que é também para dar um agradinho para eles, né? Em relação à sobremesa também. A gente não vai colocar todos os dias um sagu ou então um pudim, um gel flan. Apesar deles gostarem muito, a gente vai intercalar sempre com a fruta, até para eles se acostumarem com as frutas. E a aceitação acaba sendo muito boa. Mas apesar do esforço em oferecer uma alimentação equilibrada, os alunos preferem alimentos mais calóricos. No caso do estrogonofe, o que eles gostam também é quando tem a batata chips. Então, nesse caso, atrai o estrogonofe e a batata chips. É a combinação. É, e essa reportagem que a gente acabou de ver reflete bem o resultado da pesquisa do nosso entrevistado de hoje. Guilherme Gasparotto é mestre em Educação Física aqui pela UFPR e estudou os hábitos de vida dos estudantes universitários. Guilherme, seja bem-vindo em tese. Prazer. Nessa sua pesquisa, você acabou conversando, estudando os hábitos de 1.500 estudantes. As respostas deles não foram muito diferentes dessas que a gente acabou de ver, né, Guilherme? É, nesse caso específico, como foi tratado a alimentação, né, apesar da universidade disponibilizar uma alimentação balanceada no restaurante universitário, a gente pôde ver que eles ainda preferem ou precisam se alimentar, como eles mesmos relatam, devido à falta de tempo, né. Mas como você mesmo citou no início do programa, é um momento, é uma fase em que vários hábitos podem ser modificados, entre eles a alimentação, como a gente viu. Normalmente, o que acaba acontecendo? Pioram esses hábitos alimentares, se a gente for comparar com o período em que esses estudantes moravam na casa dos pais, por exemplo, antes de ingressar na universidade? É, o que a gente pode sugerir é que há uma piora nesses hábitos, mas como a pesquisa mostrou, a diferença que existe entre calouros e veteranos não necessariamente indica que há uma piora durante o período universitário, né. Como eu disse, nós fizemos uma comparação. O ideal é que seja feito um estudo longitudinal para ver se realmente essas variações, esses hábitos ocorrem dentro da universidade, né. Pois é, a gente inclusive separou aqui alguns dados que nós vamos mostrar agora na tela em relação aos resultados dessa pesquisa, né. 7,9% desses estudantes dizem que consomem verduras, um número bem pequeno, né. Também 19,7% consomem legumes regularmente, 64,8% beberam no último mês, 40,2% beberam em excesso e 11,4% afirmam ter fumado nos últimos 30 dias. Quanto a esses números relacionados ao consumo de verduras e o consumo de legumes regularmente, é importante salientar que essa proporção é de indivíduos que cumprem a recomendação da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, que são três ou mais porções por dia. Então, na verdade, aproximadamente 8% ali fizeram esse consumo dessa recomendação. E os outros quase 20% que fizeram essa recomendação de legumes. Surpreendeu você o resultado dessa pesquisa? Surpreendeu principalmente pela quantidade, pela proporção baixa de indivíduos que cumprem essas recomendações e pelo número alto, principalmente do consumo de álcool em excesso. Porque o consumo de álcool em si, moderadamente, não é uma novidade. Ainda que ele aumente, ainda que tenha dado diferença entre os calores dos veteranos, esse consumo moderado não é uma novidade. Agora, a gente sabe os problemas sociais que estão relacionados ao consumo excessivo de álcool. Então, isso sim, mostra um dado alarmante. E existe muita diferença de hábitos nas diferentes áreas do conhecimento? O que nós pudemos verificar é que em alguns fatores avaliados, como, por exemplo, o consumo de álcool, o hábito de tabagismo e a prática de atividade física, como o troço menor, entre os alunos das ciências exatas. E de onde que surgiu a necessidade, justamente, do teu interesse por estudar esse tipo de assunto? Bom, ainda quando eu era graduando, quando eu estava me formando ainda em educação física, eu fazia parte de um projeto de extensão sobre medidas de avaliação física. Em determinada avaliação de uma aluna, no último ano do curso de fisioterapia, na época, ela mencionou que havia engordado oito quilos, desde que tinha entrado na universidade. E aí veio esse insight. Desde então, eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso com a saúde dos universitários, meu trabalho de mestrado agora com a saúde dos universitários e a continuidade desse projeto, que vai ser o meu doutorado também. Sobre o que vai ser o doutorado? O doutorado é justamente aquela proposta que eu havia lhe dito. É a reavaliação desses calouros, para poder afirmar com veemência que houve a mudança dos hábitos. Como eu te disse, essa pressão social que a gente está presenciando hoje, de qualidade de vida, melhora nos hábitos, pode ser que nós podemos sugerir também, além de que há mudança durante o curso, mas que, por exemplo, esses indivíduos que entram agora estão com uma consciência melhor do que os que entraram há quatro anos atrás. Então, para confirmar isso, o ideal é reavaliar esses indivíduos que foram avaliados inicialmente. Então, daqui três anos, dois anos, daqui 2014, eles estarão no quarto ano e nós vamos reavaliá-los. E em relação à prática de atividade física, o que pode ser percebido nessa pesquisa? Foi percebido que menos de 50% dos alunos cumprem a recomendação sugerida pela Organização Mundial da Saúde, que é de 150 minutos de atividade física moderada vigorosa, semanalmente. Se você for pensar, se você for distribuir isso durante a semana, não é uma grande quantidade. Então, daria, vamos dizer, de segunda a sexta-feira, 30 minutos por dia, de atividade física moderada vigorosa, que seriam a prática de atividades que têm uma intensidade moderada ou prática esportiva ou exercício sistematizado. E esse número é menor ainda de insuficientemente ativos entre os veteranos. Mas, Guilherme, o que é que leva esses estudantes a ter esses maus hábitos de vida? Se alimentar mal ou praticar poucos exercícios físicos? O relato mais frequente deles, principalmente nos veteranos, é a falta de tempo. Como a gente viu ali na questão da alimentação, que também é a maior justificativa, tanto para a alimentação quanto para a prática de atividade física, é a falta de tempo. Então, muitas vezes, pela Universidade Federal do Paraná, que está localizada, nesse caso específico, em Curitiba, que é um grande centro, vem universitários de várias cidades. Então, muitas vezes, esses indivíduos precisam morar sozinhos ou de vida em casa ou moram em casa de outros parentes que não são os pais. Então, a sua rotina modifica. Ele é responsável não somente agora por estudar, mas ele é responsável por, de repente, preparar o seu alimento. Ele é responsável por ter que se deslocar para fazer uma atividade física de repente, apesar da Universidade disponibilizar a prática de atividade física e alimentação, nesse caso. Eles ainda... Têm dificuldade de elaborar essa nova rotina. Elaborar os seus horários. Tá certo. Agora a gente faz uma pausa na nossa conversa, porque é hora do giro de pesquisas pelo mundo. Acompanhe. Níveis moderados de constrangimento são sinais de virtude. É isso que constatou um pesquisador da Universidade da Califórnia. Segundo ele, o constrangimento moderado, que surge sem motivo algum, é uma assinatura emocional das pessoas em quem podemos confiar. Para o estudioso, isso é positivo tanto nos negócios, já que essas pessoas também inspiram maior cooperação dos outros, quanto na vida amorosa. Esses indivíduos, que se constrangiam mais facilmente, relataram níveis mais elevados de monogamia. Um estudo desenvolvido na Universidade de Queensland, na Austrália, concluiu que após os 25 anos, cada hora à frente da televisão pode encurtar a vida de uma pessoa que não pratica exercícios físicos em até 2,2 minutos. Para esses pesquisadores, ficar sentado em frente à TV, sem ter o hábito de praticar qualquer atividade física, pode ser tão prejudicial quanto o fumo e a obesidade. Cientistas argentinos afirmam ter descoberto uma ligação entre o uso do Wi-Fi e problemas relacionados à infertilidade nos homens. A equipe médica aponta que o sinal da rede sem fio pode aumentar o dano no DNA humano e torná-lo mais vulnerável a complicações, em especial na produção de espermatozoides. Próximo bloco, vamos falar de hábitos na infância e de que maneira a publicidade influencia o consumo de alimentos. A gente volta já já. Estamos de volta e hoje o nosso assunto é saúde. No bloco anterior a gente já viu que uma pesquisa revela que os estudantes da UFPR têm se preocupado pouco em manter bons hábitos de vida. Mas em que momento começamos a construir os nossos hábitos alimentares? Quem nos ajuda nessa questão é a nutricionista e professora da UFPR, Regina Lang. Seja bem-vinda ao Em Tese, Regina. Obrigada pelo convite. É um prazer tê-la aqui. Regina, esses hábitos que a gente percebeu pela pesquisa do Guilherme, dos universitários, podem estar relacionados aos hábitos alimentares da infância, aquilo aprendido ainda no contexto familiar? Sim, podem estar relacionados. Porque os hábitos alimentares a gente já adquire no início, na primeira infância. Na realidade, os hábitos alimentares são extremamente reforçados até o segundo ano de vida. Então a maneira como se dá a introdução da alimentação complementar, complementar ao aleitamento materno, que vai dar formal o que a gente chama de leque de paladar. Quanto mais diversificada for essa alimentação e saudável, mais diversificado vai ser o paladar dessas crianças. Então, com certeza, na idade de adolescência, idade adulto jovem, que é universitário, ele vai ter esse hábito de consumir diferentes tipos de verduras, de frutas, consumindo facilmente as 400 gramas que ele comentou, que é o recomendado para se consumir de frutas e verduras. Guilherme, qual o perfil desses jovens, desses estudantes com maus hábitos de vida? Como a gente percebeu nessa pesquisa, aproximadamente 10% deles são casados, em torno de 10% a 15% são de fora, ou seja, moram em casa de outras famílias, ou dividem apartamento, ou moram em casa de estudante, o que favorece também, o que influencia nos hábitos. O nível socioeconômico desses estudantes também pode influenciar, em torno de 75% deles estão classificados em classes A ou B. Então isso tudo, uma série de fatores sociodemográficos que podem influenciar também nessa questão dos hábitos de saúde. Essa necessidade de se sentir incluso dentro de um novo ambiente, de fazer amizades, também favorece para esses maus hábitos de vida? Sim, como a professora mesmo citou, se os hábitos não estão bem consolidados durante a infância e a adolescência, esse momento, que é um momento de, podemos chamar de desestabilização, onde eles sofrem outras influências, saem de casa muitas vezes, favorecem um sentimento de desinibição, de independência, uma pseudo-independência, e que pode deixar eles mais suscetíveis a essas mudanças nesses hábitos e aí gerar essas modificações ao longo prazo. Professora, além de estudar esse contexto familiar, a senhora analisa também a influência da mídia no consumo de alimentos pelas crianças. De que maneira que isso acontece? Eu diria que é, de certa forma, perversa. A forma como a mídia impõe um padrão de consumo, de desejo de querer consumir determinado produto. É óbvio, eu trabalho mais como nutricionista, mas na área da alimentação e nutrição. E a gente sabe, existem vários estudos recentes, que mostram que 70% das publicidades de alimentos que estão colocados na TV, na mídia televisiva, são de alimentos não saudáveis. As ditas guloseimas ou porcarias, que eu até prefiro mais esse termo, os alimentos fast food, das redes de fast food, e sorvetes, e são alimentos que não são saudáveis. E existe um estudo muito interessante de Borzykowski, um canadense. Ele fez um estudo que a gente chama randomizado. Ele pegou dois grupos de crianças pré-escolares de idade de 3 a 4 anos, e para esses dois grupos ele passou vídeos com desenhos animados. Para um grupo, ele passou o vídeo com inserção de peças publicitárias, e para outro grupo, sem essa inserção. Óbvio que as crianças que assistiram os vídeos que tinham inserção de peças publicitárias se mostraram mais suscetíveis a pedir os produtos que estavam sendo anunciados. Mas o que eu estudo, inclusive é citado como um clássico nessa área, mostrou que basta 30 segundos de exposição a um determinado produto para a criança manifestar interesse que quer aquele produto. Tá certo, é uma situação bem complicada mesmo. E a nossa equipe foi às ruas para saber justamente o que a população tem a dizer sobre esse assunto. Acompanhe. O senhor tem uma alimentação saudável? Você se considera uma pessoa saudável? Eu me considero, sim. Muito. Mais ou menos. Tô mudando, tô tentando mudar. Com certeza. Acho que eu tenho, sim, uma alimentação saudável. Eu não muito, mas ela. Eu, sim. Eu evito gordura. Eu como arroz, feijão. Verdura, legumes. Comendo frutos. Verduras. Verduras. Coisas mais naturais, assim. Tomando água sempre. E não como carne. Às vezes a gente exagia um pouquinho, né? Mas eu me cuido muito. Eu costumo correr bastante no parque. Três vezes por semana, uma caminhada. Faço academia. O futebol. O alongamento em casa. Ache que as propagandas da televisão atraem muito as crianças? Não tenha nem dúvida disso. Eu acho que sim. Então as crianças, elas não têm uma alimentação como na realidade elas deveriam de ter. Se a pessoa não tem futuramente um pequeno cuidado, acontece igual os Estados Unidos e outros lugares, que as pessoas começam a ficar em um nível de obesidade maior. Esses lugares, assim, que vendem esses lanches, tudo que passa na televisão, eles querem que os pais levam. Porque as crianças vão mais pelo brinquedo, entendeu? Às vezes não vão nem muito para comer ali o lanche, né? Que eles estão servindo. Não sei se é o governo que tem que inibir um pouco mais esse tipo de propaganda, assim como fizeram com o cigarro. Acho que deveria ser, assim, mostrar uma coisa mais saudável. Mas os pais também, né? Tem grande responsabilidade. Mas eu acho que é mais os pais, a educação em casa mesmo. Você que dá o limite também, não é só a propaganda que faz a diferença, né? Acho que aí tem algumas coisas bem interessantes para a gente discutir, né, professora? Uma dessas, um dos nossos entrevistados fala justamente dessa venda casada dos alimentos e brinquedos para as crianças. É difícil resistir a essa tentação, né? Com certeza, né? E para os pais também, né? Muitas vezes os pais são responsabilizados, como a gente viu ali, né? Mas eu entendo os pais, de certa forma, até como vítimas. Por quê? Porque hoje, com a saída para o mercado de trabalho, que muitas vezes você passa um tempo mais reduzido com seus filhos, né? E você quer fazer o bem para essa criança. E se a publicidade diz que esse alimento é saudável, né? Existem vários alimentos que não são saudáveis, porque a publicidade só mostra o que o alimento tem de bom. Ele pode ser enriquecido com vitaminas, sais minerais, né? Mas ele não conta que esse mesmo produto pode ter corantes, pode ter determinados tipos de ativos químicos que vão... Que são prejudiciais. Que são prejudiciais e muito a saúde da criança. Outro ponto também que foi abordado é essa questão de proibir, quem sabe, a publicidade com alimentos para as crianças. A senhora acha que esse pode ser um caminho? Ou que não precisa ser tão radical assim? Eu acho que nós estamos caminhando para a regulação da publicidade de alimentos não saudáveis. Existem vários países que têm normativas muito claras, muito bem definidas em relação à publicidade. Não só de alimentos, como outros produtos voltados para crianças, né? Mas em relação à alimentação, por exemplo, eu cito o exemplo do Canadá, que proíbe qualquer tipo de publicidade voltada para criança menor que 12 anos, né? Adolescente já, né? Então, menores de 12 anos não tem nenhuma publicidade dirigida a esse público. Pois é, e essa situação fica tão complicada que aparece inclusive na tua pesquisa, né, Guilherme? Que esses maus hábitos que começam na infância, na adolescência, na juventude, acabam já trazendo consequências para as pessoas ainda em fases iniciais do desenvolvimento, enfim, para um jovem adulto, né? Esses estudantes analisados, eles já têm algum problema de saúde em decorrência desses maus hábitos de vida? Problemas específicos de saúde, apesar de já ter estudos mostrando que estão aumentando nessa fase, não são tão detectáveis nesse momento. Um estudo clássico que temos com estudantes de Harvard, que foi uma corte que iniciou próximo de 1950, que tem sido reavaliado periodicamente, o pesquisador já está verificando quais desses fatores estão associados com a morte desses indivíduos. Então, os indivíduos que foram avaliados inicialmente naquela época estão começando a morrer agora, e agora ele está associando essa morte, está ocorrendo por quê? Por doenças cardiovasculares, por problemas de insuficiência cardiospiratória, devido a quê? Quais eram os hábitos desses indivíduos aqui na universidade? E isso foi, isso perdurou, isso tem se modificado ou continuado? E aí ele está fazendo essa associação com o desfecho morte no caso, né? E aqui na universidade, quais são as alterações de saúde que já puderam ser percebidas? Principalmente a questão da obesidade, né? Nós verificamos que quase 30% dos alunos, em torno de 27%, estão com sobrepeso. Ou seja, um quarto dos alunos já estão com sobrepeso, e mais de 10% já tem a circunferência da cintura acima da recomendação para esses indivíduos. Além disso, quase 10% deles já tem a pressão arterial elevada. É complicado. Professora, de que maneira também esses anúncios feitos em revistas infantis ou revistas para adolescentes, ou mesmo de que maneira que o assunto beleza, o assunto alimento é abordado nessas revistas, e como isso influencia as crianças e os jovens? Influencia a partir do momento que você usa personagens, digamos, voltados para a criança. Personagem do universo infantil, né? Personagem de desenho animado. A criança está assistindo um desenho na TV, e vem um intervalo, e nesse intervalo o mesmo personagem do desenho está falando para ela sobre determinado produto. Isso, a criança ainda não tem a maturidade para entender que aquilo ali é uma peça publicitária. É deslocada, ela não vê como deslocada do desenho. Então, isso voltado para a criança. Já na adolescência, existem várias revistas voltadas para adolescente, a partir dos nove anos de idade, né? E essas revistas já usam personagens, normalmente personagens do universo televisivo, atores, atrizes, né? Como personagens de capa dessas revistas, chamando, conversando com esse adolescente, e mostrando para ele que para ser belo, para ser aceito, para estar inserido em determinado grupo, ele tem que ser magro, muitas vezes até pela nossa classificação de estado nutricional, desnutrido, né? E isso realmente afeta e muito as nossas adolescentes, inclusive levando a transtornos alimentares. De que maneira, Guilherme, esse estudo que você fez pode ajudar tanto a melhorar essas situações, a melhorar os hábitos de vida dessa população jovem, e o que mais a universidade também pode fazer no seu ponto de vista para contribuir para isso? Bom, do meu ponto de vista, ele é lógico, eu vou querer puxar um pouquinho para a minha área, né? Mas vou deixar bem claro que não é exatamente isso. A universidade, ela já disponibiliza o restaurante universitário, que cede alimentações balanceadas, prescritas por nutricionistas. Poderia haver uma, talvez uma restrição, alguma normativa das cantinas. Acredito que a prática de atividade física, ela também é oferecida de forma favorável. Entretanto, o que a gente pode verificar é que a prática de atividade física, quando ela é disponibilizada para o aluno escolher, ou alimentação para o aluno escolher, quem vai atrás disso, quem vai procurar, são aqueles alunos que já estão com uma predisposição à prática, por exemplo, de atividade física. Quem vai até o centro de educação física, ou até o campo, ou até a sala de musculação, ou até a piscina, enfim, qualquer espaço, quem vai procurar, é o aluno que já tem essa vontade, que já pratica, que já tem esse hábito. O que eu, um sonho, seria disponibilizar para todos os alunos, não uma disciplina de educação física, mas uma disciplina de saúde humana, para que não somente os alunos das áreas de saúde tenham consciência do que acarreta, o que pode acarretar esses hábitos no corpo deles, hoje e futuramente. Tá certo. Muito obrigada pela participação de vocês no Em Tese de hoje. Obrigado a você. O Em Tese fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas no nosso site. Participe, mande suas dicas e sugestões para o e-mail, ufprtv.br.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau. 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 Tchau.